A equipe do Portal Cantu está na BR-277, mais precisamente no trevo de acesso a Guaraniassu, saída para a cidade de Cascavel, onde há poucos instantes um grave acidente de trânsito acabou vitimando a senhora Tereza Lazarim, aqui de Guaraniassu, moradora da cidade de Guaraniassu. Segundo as informações, ela estava vindo sentido Ibema, a Guaraniassu, a fazer ao trevo para adentrar a cidade de Guaraniassu. Ela acabou sendo colhida por uma carreta da transportadora para a frente Brasil, da cidade de Cascavel. O Júnior pode mostrar para nós a situação em que ficou o veículo da Tereza Lazarim e também o caminhão que vocês vão ver na imagem, a situação que ficou. Ela foi arrastada por cerca de mais ou menos uns 30 metros e veio parar em cima do canteiro central, infelizmente entrando em óbito no local. Infelizmente está aí o portal Cantu registrando mais um acidente com vítima fatal na BR-277 em Guaraniassu. Com imagens de Júnior Secato, reportagem Barbosa Neto para o portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui. O Júnior Secato, reportagem Barbosa Neto para o portal Cantu.